No mundo de competição, com quem de verdade nós deveríamos competir? Vamos descobrir! Deixa eu tirar isso daqui. Estou saindo de uma sessão de coach aí, atendendo um conterrâneo fora do país. E aí o chimarrão trouxe velhas recordações, inclusive, para o meu coach. Mas olha só que bacana! O que eu queria dizer para vocês é uma coisa muito especial. Num mundo onde a competição está em tudo. E a gente, desde pequenininho, já aprende a competir. Competir de maneira errada, de forma que não nos ajude essa competição a realmente nos dar o próximo passo. É a coisa mais fácil que tem. E eu gosto muito de uma versão que os indústrias colocam que nós deveríamos competir e competir com a pessoa certa. E essa competição com a pessoa certa somos nós mesmos. Aquela parte que eles chamam de ego. Aquela partezinha nossa, sua, que em vez de nos levantar moral, nos puxa para baixo. Aquela partezinha que acha que a vizinha é mais bonita que você, ela merece melhores coisas do que você. Aquela parte que diz que você é burra. Aquela parte de você que diz que você não consegue. Essa é a parte que nós precisamos competir. E essa é a verdadeira competição saudável. A competição que nós fazemos com essa versão nossa, desse nosso ego, que não deveria e está, em vez de elevar, nos afundando diariamente. Então esse vídeo hoje, ele é um vídeo rápido e curto e rasteiro. Quem está ganhando no teu dia a dia nessa competição? É você ou é o seu ego? Você tem dado poder para o seu ego para ele determinar a sua vida? Ou você está começando a dizer, chega, eu sou mais eu e nós vamos mais além. E se você quiser, vem comigo, porque nós vamos juntos. Crescemos juntos. Você não vai ficar para trás. Porque muitas vezes esse nosso ego é como se fosse uma criança aquada dentro de nós mesmos, que se sente insegura, com medo, com receio desse mundão gigante aí. E isso faz com que ele, desconhecendo o que está diante dele, tome uma decisão que é de te boicotar, nos boicotar. Para nós não crescermos e não evoluirmos. Para manter exatamente as coisas como elas estão. Tudo isso por medo e por receio. Então quando você olha para essa sua parte do seu eu, e com carinho, com amorosidade, você pega ela pela mão, como se fosse uma criança. E vai junto em frente, você está superando a si próprio. E quando você se supera, ultrapassando dificuldades, ultrapassando desafios, aquilo que um tempo atrás você achou que não poderia acontecer, que você percebe que conseguiu, conseguiu ir em frente. Que você conseguiu fazer. Que aquilo que era difícil agora não é mais tanto. que você percebeu que você está falando com mais naturalidade do que antes de doia. Isso prova que você está competindo. E a competição certa, saudável e melhor, está ganhando. Quer saber de você que quem está ganhando essa competição? Quem está perdendo? Vamos, quem está perdendo? Bota aqui embaixo, sem dó nem piedade, porque nós estamos aqui no ambiente lúdico, didático, de evolução, sem papas na língua, que é a minha levada, simplicidade e objetividade, para ajudar você a perceber onde você está errando. E quando você percebe aonde você está errando, algo muito importante ao seu redor muda. Algumas pessoas saem de perto de você, você se dá por conta e começa a buscar outra vibe, outro grupo aí de pessoas, uma sintonia se eleva, e com essa sintonia que se eleva, você entra numa vibração que tem uma outra egrégora, com outros seres e com outras pessoas que estão ali. E você entra ali e tem que deixar para trás o que está aqui. Então, hoje, você é uma pessoa melhor do que ontem? É essa aí. É? Então você está ganhando essa competição, na verdadeira competição. Não é você perdeu. Mas não fica triste. Você pode fazer melhor hoje, e quando você amanhã acordar e se perguntar se você foi um dia melhor que o outro, fazer esse comparativo, e você se der por conta que você foi melhor, comemora, vibra. Então eu quero que você saia desse vídeo com todo carinho, focado em superar os seus desafios, em superar esse ego que te puxa para baixo e que te diz que você não pode ir mais além. Pode e deve. Vá em frente. Vá mais além. Porque você é muito gigante. E esse ano está sendo pedido para você brilhar. Brilha sendo você mesmo. E se não estiver conseguindo, pede ajuda. Às vezes a gente não enxerga. Outra pessoa de fora vem, como eu estava falando justamente nessa sessão de coach. Se você precisa de ajuda, peça. Ou para um amigo, ou para um terapeuta na sua cidade. Não confie em ninguém. Entra em contato. Vem fazer uma sessão, um de coach comigo, um pacote de coach comigo. Por que que não? Fica aí a dica para você. Porque muitas vezes, a gente estando dentro da situação, não consegue se dar por conta de coisas óbvias de quem está de fora olhando. Que pode ser o seu caso. E para de competir com os outros. Porque você vai sempre perder. Porque a competição com os outros não dá. Ela é desleal. Impossível. Porque são duas almas diferentes, duas experiências de vidas diferentes. Duas pessoas com acordos espirituais diferentes. Que não dá para serem comparadas. Então vamos competir com a competição certa no meio desse mundo totalmente competitivo? Compita na competição saudável. Que é você com você mesmo. E se reinventa. Cresce, apareça e brilhe sendo você mesmo. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Põe seu comentário aqui embaixo. Se lembrou de uma pessoa? E por que o anjinho da guarda está pedindo a tua ajuda para mandar esse vídeo para ela? Porque essa pessoa está precisando escutar algo que eu estou falando aqui. Então ajuda o anjinho da guarda para fazer essa pessoa se melhorar. E eu conto com a tua ajuda também para disseminar essa mensagem. E quanto mais pessoas pararem de competir com o vizinho, com o colega de trabalho, com o irmão, com o pai, com a mãe, com o filho, com o esposo, com a esposa, o mundo vai estar muito mais em paz. Porque a verdadeira competição, ela é pacífica. Ela é de superação sua com você mesmo. E isso não tem preço que pague. Um grande beijo no coração de vocês. Te vejo da terça-feira. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.